o menino se meteu mesmo nessa água fria gelada congelante aqui de portimão portugal o menino doidou valha me deu isso aí que é fome viu não só pra vocês terem noção vou mostrar como é que é o traje apropriado é esse olha tá vendo dá pra me ver não ligue para esse pessoal que esse pessoal que fica pelado na beira da praia passando bronzeador isso é mentira viu não tá desse jeito não o vento tá frio 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 nós que vem de belém do pará nós sabe o que é coisa quente 33 galo no couro não pois é não pense que isso aqui é é igual mosqueiro é igual salinas é atlântico do mesmo jeito o oceano atlântico do mesmo jeito do outro lado da brasil pra você ter uma prova de que isso aqui não é belém do pará aqui não tem nem tralhoto tá vendo cadê os tralhotos da praia não tem não tem piaba não tem tralhoto olha para ver mais uma vez nos tal noite aventura onda aqui não tenho é tudo limpo cadê um para longe a tim選ão de mercyi bay oi cadê os tal e no tema vi não tem essa aqui apple mal porte mão não tem praly outra que nessa coisa lá do mosquerão de moscou olha só pra você temkästas é vendo como tá ago aí até a meninazinha tá sentindo. É porque o meu filho, ele já tá dormente, sabe? Olha. O menino já tá dormente, sei lá. Ai, meu bem. Sei lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Como é que esse menino aguenta ficar numa praia congelante dessa? Vinícius! Meu pai do céu. Não! Nós que somos criados no calor de mosquero, a gente não tem condição de...